Ótima leitura nessa quarenta... Nob do autor. Você de olhar oriental Toda terça me livra do mal O humor de um jeito dá Nosso remédio tá nas cores Os valores nos amores Que levamos é enorme A vida prega peças Sou diferente à peça Necessidade especial Mas quando vejo a TV Não quero parecer com você E fecho a porta do meu quintal Do meu quintal Mas quando vejo a TV Não quero parecer com você E fecho a porta do meu quintal Mentes coloridas Mudam o desenho da vida Águas há mais de 10 anos Fornece soluções no fornecimento De água mineral para empresas Eventos e residências Representamos as principais marcas Daqui, da nossa região Nossos entregadores São treinados e identificados Para a sua segurança Temos uma logística Que garante agilidade no atendimento Siga a Jäger no Instagram e Facebook E confira toda a linha de produtos Que trabalhamos Água mineral é na Jäger Águas Chegou a hora de ser global com a Sebratel Internet rápida, segura, links de IPs dedicados Data center e muito mais Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada Para atendimento exclusivo e suporte local E na busca de soluções Para as mais diversas necessidades Contamos com uma rede de empresas parceiras Por todo o Rio Grande do Sul Assine Sebratel E viva o sucesso do seu negócio Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec Uma empresa que se estabeleceu No mercado Setor calçadista de componentes Em Novo Hamburgo E vem nesse tempo todo desenvolvendo Produtos de alta performance De qualidade para o setor calçadista Moveleiro e artefatos Claro que isso tudo devemos As parcerias A fidelidade Ao nosso trabalho Não só dos nossos clientes Como os nossos companheiros Nossos parceiros Nossos funcionários Que hoje estão com a Forrotec Então vai aqui o meu agradecimento Dos 30 anos É uma luta constante E seguimos nesse caminho Nesse projeto que a gente levantou Nesses anos todos aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui, finalzinho de tarde, já no seu Estação São Léo, na Vale TV. Eu sou o jornalista Felipe Nabinger e no final desta tarde de terça-feira, nós vamos comentar os principais assuntos do Estado e da cidade do município de São Leopoldo aqui nesta bancada. Para tratar desses assuntos comigo, nós temos aqui nossos debatedores já tradicionais, que eu já vou apresentar, e um convidado especial, porque o assunto principal que se tem falado nas últimas horas é sobre a educação no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite anunciou hoje, através de um vídeo, que vai mudar o sistema de bandeiras do Rio Grande do Sul, mas antes da mudança completa ele já vai retroceder para a bandeira vermelha, o Estado todo, em um decreto que deve ser já colocado, deve ser publicado nas próximas horas. E isso, o principal motivo disso, são as aulas presenciais, a polêmica das aulas presenciais, ontem à noite nós tivemos protestos, manifestações de pais que querem a volta das escolas, e por isso o nosso convidado especial de hoje é o secretário municipal de educação, Ricardo Luz, que está aqui conosco, e eu já começo agradecendo a sua presença, um bom final de tarde para o senhor, muito obrigado aqui por estar no Estação São Léo. Boa tarde, Felipe, boa tarde aos nossos dois companheiros aqui de bancada também, e boa tarde a todos e a todas que nos acompanham, é um prazer, Felipe, estar aqui com vocês, e fazer um bom debate, esperamos que nessa próxima hora possamos ter um debate bastante frutífero para a população que nos acompanha. É isso que a gente espera, sempre a ideia é essa, ter um debate de qualidade. Um dos nossos parceiros, nossos amigos aqui da casa, André Rota, tudo bem contigo? Tudo bem, boa noite, boa noite à nossa audiência. Boa tarde de noite, né? Eu sempre confundo, eu me confundo ainda. Boa tardinha especial para o secretário Ricardo, o Zambrano, para ti, para a audiência. Vamos lá, vamos sempre conversar e debater sobre o que a gente, os nossos pontos de vista do que é melhor para a cidade. Pois é, né, o Leandro Zambrano também conosco, depois, semana passada, estava fora, né, agora está voltando. Bom te ter de volta aqui também na bancada, Zambrano, bom final de tarde para ti. Bom entardecer a todos, secretário, Felipe, André. Eu faltei uma vez na bancada, professor, e já me jogaram na cara. Enquanto o André, só porque é baba-ovo do apresentador, faltou cinco meses, ninguém falou nada. Olha as acusações aí, né? Estão entendendo, professor? Ah, bravo, é bravo. Não fui eu sozinho, foi o André junto com o meu professor. Brincando um pouco, descontraído, assuntos pesados. Você é saudade de ti, rapaz. Técnico, né? Eu que estava com saudade de vocês e com mais saudade do meu amigo André. Tempo que não estava nessa bancada, eu gosto do calor da discussão com o André. E vivemos momentos malucos, alucinados nesse planeta inteiro. Essa semana mesmo eu leio que a Alemanha fecha todas as portas enquanto a Itália abre as suas portas, faz um ali lado a lado. Eu leio notícias de carreatas ontem em frente ao Tribunal de Justiça, de que querem que retornem às aulas e querem que não retornem às aulas. E eu vejo, falando em educação, arrombamentos em escolas em São Leopoldo, ao mesmo passo que bonecos fardados de brigadiano, espécie de homens-bomba, são espalhados pelo Rio Grande do Sul, inclusive aqui na nossa região, em Novo Hamburgo, que é um protesto de, parece, de soldados da própria corporação. Estamos todos desprotegidos sobre esse grande guarda-chuva do universo aqui, esperando que Papai do Céu nos mande mais vacinas. E aí vão dizer, mas o que depende dele é que eu, infelizmente, só posso falar no microfone e rezar. Para que isso tudo mude e eu comece a ver algo de conexo de novo nesse nosso planeta, se é que isso já aconteceu alguma vez. Vem inspirado, homem. Ele vem inspirado, André. É que ele escreveu o livro, agora ele é escritor. Falou bonito. É, Felipe, a escola arrombada em São Leopoldo, citada aqui pelo Zambrano... A última foi a Olindo. É a escola, não, Olindo, escola estadual, escola da qual eu leciono à noite, porque eu sou vice-diretor, aliás, da escola durante a noite. Eu estava na escola, inclusive, que eu passo lá todos os dias após o meu expediente na prefeitura, em torno de seis horas, e fico até umas sete e meia, oito horas, eu fico lá para fazer as minhas tarefas da escola, né, que é RH, merenda, essas questões. E eu estava lá, deve ter sido ao longo da noite. Deve ter sido ao longo da noite. Muito triste. Não tem, as nossas escolas não têm alarme, não têm proteção. Então, por exemplo, a guarda não cuida, essa aí é estadual, mas não sei se as municipais têm guarda. É totalmente abandonado à noite, professor? É que depende do setor, né, da rede. Na rede municipal, nós estamos com uma rede de alarmes nas escolas. E a nossa guarda, em casos específicos, pedido pelas direções, passam. Nas escolas estaduais, realmente, a brigada deveria fazer uma passada. Inclusive, eu quero deixar claro aqui que várias vezes nós precisamos da brigada na escola à noite e sempre nos atendeu com maior brevidade, mas não tem uma política, né, de passagem e não tem alarme. Infelizmente, agora, inclusive ontem, hoje da manhã, aliás, em reunião com o diretor, né, virtual, ele se comprometeu. Ele vai ter que colocar o alarme, por conta própria, nossa, da escola. Vamos ter que botar, porque já é a... Acho que é a terceira vez que nós fomos arrombados do ano passado pra cá. Não é a primeira vez. Terceira vez. E isso, né... Isso é agrável, eu acho, com a noite mais deserta, pela pandemia, né, essa aula sem a movimentação do colégio. Exato. Mas isso, Zambrando... Não é só no colégio. E é uma escola irmã, né? Não, só um pouquinho, vamos falar um pouquinho. Vocês já notaram como é que tá a cidade de São Leopoldo, com questão a furtos? Furtos, especificamente? Ah, muito alto. No bairro Moldo, espelho que é meu bairro, a gente tem um ou dois furtos toda a noite. Todas. De segunda a segunda. O colégio São Luís levaram o portão essa semana. E lá do Empório do Vim, que eu tenho Empório do Vim, que é na frente do colégio São Luís, no centro de São Leopoldo, levaram todos os ar-condicionado, o aparelho inteiro, com grade, tudo, ancaro de madrugada. E isso é uma circunstância, é uma situação que acontece muito na época de férias escolares. Agora parece uma férias permanente. É, exatamente. Pelo menos na situação do colégio lá, não que as crianças estejam de férias. É, exatamente. A gente tem uma... Por algum tempo eu fui repórter de polícia, e aqui em Novo Hamburgo, onde trabalhava, era a regra, entre aspas, né? A gente pode dizer que isso é um efeito colateral do, digamos assim, do encerramento da cidade às 11 horas. Não vai ser toque de recolher, mas a cidade, à meia-noite, não tem mais ninguém na rua. Com certeza. Uma premissa que eu aprendi de segurança é qualquer lugar que não tenha movimentação, que não tenha pessoa, que não tenha circulação de pessoa, é ponto que com certeza vai ter aglomeração de bandido, de... E a ciência nos colégios municipais que tem alarme é menor, né? Muito menor, muito menor. Até porque inibe, né? Porque tem... Realmente funciona botar o alarme. Funciona, funciona. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Mas eu vou te dizer, André... É a ocupação do espaço público. Ela é parcialmente uma realidade por momento. Porque, acabei de dizer aqui, nas escolas estaduais, assim como nas municipais também, né? Não temos aulas presenciais com alunos. Mas as escolas têm movimento sim, que as direções estão trabalhando, né? Os funcionários estão trabalhando. Acabei de citar aqui. Eu estava até em torno de oito, oito e meia, estava na escola. Ao longo do dia inteiro, né? Ao longo do dia inteiro, por exemplo, ontem, estava o diretor, a secretária. E mais uma professora. Eu sei porque eles estavam numa atividade específica lá, que tinha que ser cumprida. Então, todos os dias a escola abre. O problema é o quê? A escola também, neste caso nosso ali específico, o Olindo, vocês conhecem, ocupa uma quadra inteira, né? Sim. Portanto, e é uma escola grande, com muros altos, aqueles muros ainda antigos, que não são os vazados. Porque o município de São Paulo tem usado, sempre que muda os muros agora, usa o vazado. Porque a gente consegue ver o que está acontecendo lá dentro. Não é o caso da maioria das escolas estaduais, que são aqueles muros inteiros. Uma vez que tu entra numa escola com o Olindo... Está lá dentro... Ninguém vai ouvir. Foi uma porta que foi de ferro, que foi arrombado, mais duas, três portas de madeira. E pode fazer barulho. Ela ocupa uma quadra inteira. Por mais barulho que tu faça... Tem um barulho de madrugada, de ferro, não... Não, tem que não ter... Mas eu não tenho um vizinho tão explícito, né, Ricardo? Eu quis dizer que justamente esse fenômeno não é um fenômeno só das escolas. É um fenômeno do fenômeno dos furtos... É, mas a escola acho que é mais vulnerável ainda. É, o cara que roubou... Porque se a rua está deserta e eu sou ladrão e vou escolher onde entrar, eu vejo aquela casa ali tem gente dentro. Não vou ir. Esse comércio aqui tem vizinhos. Não vou ir. A escola geralmente é isso que o professor falou. Ela está ali, ela é um castelo isolado ali. E à disposição. Então, grande Zambrano, essa tua regra não é mais válida. Não? Não. Estão roubando tampas de bueiro na rua, em São Leopoldo. Ainda sobrou alguma para roubar? Então, então... Estão entrando em casas no nosso bairro, inclusive eu tenho fotos e filmagens, entrando nas casas das pessoas de noite com as pessoas em casa, entrando nos pátios para fazer furtos de objetos nos pátios. Estão roubando com as pessoas em casa os hidrantes. Então, assim, esta realidade não é mais completamente verdade. O que está ocorrendo hoje é... Aumentou assustadoramente a quantidade de furtos e... Sem mais essas distinções. Entendeu? Entraram na República duas vezes, no meu estabelecimento, uma e meia da tarde. De um dia, de fronte para uma rua movimentada de São Leopoldo, que é a Avenida Amadeu Rossi. E os vizinhos estavam passando, olharam o cara lá, em plena luz do dia, dentro do terreno, roubando. Então, esta premissa... O que os vizinhos fizeram? Te avisaram? Como é que foi o fim da história? Pegaram o facão, chamaram lá e... Ah, o pessoal é do Bolsonaro lá, foragir por conta. Como? Não. Os bois foram para a cadeia, foram presos pela Brigada Militar. E esses não vão voltar onde tem, vão lá no colégio. Porque eles já devem estar na rua. Porque eles vão voltar. Porque nós, advogados, temos essa função social de colocar na rua os pequenos crimes. O furto é um pequeno crime. E eu estou falando sério, embora pareça uma piada terrível, não é. A lei prevê que isso é um direito. Se alguém achar ruim, tem que mudar. Lá em Brasília, no mínimo, o Código Penal, mas vão ter que passar pela Constituição. Quando a gente fala em Constituição, a gente lembra do Supremo. E aí vocês podem analisar o resto do que eu estou falando. E até a gente está falando disso, né? Está falando sobre, infelizmente, essas invasões e esse tipo de crime do furto que está acontecendo, como o André falou, não só em escolas. Só para fazer um registro aqui, né? Hoje é o dia do aniversário da Guarda Municipal de São Leopoldo. Sério? 29 anos da criação da Guarda Municipal. Quanto tempo, Felipe? 29. Pô, que legal isso. 29 anos. Eu gosto muito da nossa Guarda. Está aqui, né? Até recebi aqui da Prefeitura. Então, parabéns aos nossos guardas municipais que... É o vereador Nestor que está lá na Guarda? Está, ele está como secretário de Segurança, né? Ele esteve aqui recentemente falando um pouco a guarda que teve baixas devido à Covid. A gente lamenta também. Sim, todos os setores. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão da educação. Na sexta passada, até para fazer uma retrospectiva, o governador Eduardo Leite já havia flexibilizado a questão das escolas e para séries iniciais, educação infantil, as aulas voltariam na segunda-feira. São Leopoldo se antecipou, né, secretário, e já sinalizou e informou que não haveria aulas na rede pública, que é onde se pode legislar. Rede privada também foi solicitada pela Prefeitura a suspensão ou aí não havia? Não, estava liberada. Liberada. Sexta-feira tivemos uma reunião do Comitê Covid e a decisão, por solicitação da sociedade civil, né, a nossa solicitação foi a liberação das escolas privadas e a Prefeitura, então, sustentou essa posição de... Até domingo. É que a justiça derrubou, né? A justiça... Ele está recuperando a sexta-feira, nós não chegamos no domingo, calma que ainda tem o sábado. No sábado e domingo, né, teve liminar para cá, liminar para lá, e a justiça determinou que estava mantida a suspensão integral das aulas, não podia ter aula de ninguém. Sim. Só que até essa decisão sair, muitos pais já tinham levado seus filhos para as escolas particulares, principalmente. Não, porque a decisão saiu no domingo 11, porto da noite. Em Porto Alegre levaram. Tinha pai na frente da escola, levou... Não, tá bom, mas assim... No Sinodal teve gente, né? Não, é que assim, vamos por partes. A decisão saiu domingo 11, 11 e meia da noite. Quase segunda. Quase segunda. Então, a decisão foi tomada no domingo e aí dependeu, obviamente, no domingo da noite, de comunicação das prefeituras ou do próprio governo do estado para com as prefeituras e das prefeituras, obviamente, para todo mundo que já estava, né? Já tinha até dormido. Se não me engano, cerca de 40 alunos ou 50 chegaram e iam até o Sinodal, né? Ficaram lá até o meio-dia de segunda, né? Para os pais se organizarem, avisarem. Isso aconteceu em Porto Alegre também, né? Porto Alegre aconteceu. Tem relatos de solas que ligaram meia hora depois da criança chegar para o pai dizendo busca. É, pois é. Algumas optaram, bom, então busca meio-dia, já que há pouca gente, dá para a gente manter aqui. Só que aí agora, né? O que aconteceu foi que o governador, hoje, ele falou que a bandeira vai mudar o sistema de bandeiras, enfim, já estava previsto para o mês que vem ser suspenso esse atual modelo de distanciamento programado, né? Esse distanciamento que é controlado, melhor dizendo, que o estado está fazendo. Ele ia ser encerrado e ia passar para um outro modelo. Mas o governador se antecipou e disse, né, que está fazendo alterações e que a bandeira vai passar a ser vermelha em todo o estado. O que permitiria aulas. Pelo decreto, pelas leis, pelos registros, pelos protocolos da bandeira vermelha, que até a gente tem, estava olhando agora antes do programa começar, poderia ser em todas as séries. Mas dizem que ele vai, através do comitê de crise do Covid, eles vão colocar ali algum artigo que especifique quais são as séries que poderão ter aula. Aí o decreto valendo a partir de amanhã já podia ser a partir de amanhã, mas já tem escola que já está se programando para quinta-feira. Dentro disso, né, o que a gente tem? Um governador que quer as aulas presenciais voltando. O governador quer, ele falou isso textualmente. Os pais, pelo que a gente vê, pelos protestos, pelas manifestações, também querem. Secretário, São Leopoldo já tem uma posição, eu sei que ainda não saiu o decreto, mas ele vai sair e a gente já tem como antecipar alguns pontos. São Leopoldo vai ter as aulas retornando ou firma a posição que as escolas seguem fechadas? Vamos separar isso, né, Felipe? Primeiro lugar, eu vou usar aqui a rede municipal de São Leopoldo, só a municipal. 30 mil estudantes, certo? Essa é a nossa rede municipal, 30 mil estudantes. Com a rede estadual, mais ali, em torno de 10 mil, 12 mil alunos. Em torno de 45 mil estudantes. Então, assim, aquela carreata de ontem não significa que os pais querem voltar. Os pais de um determinado setor querem voltar. Mais especificamente, os ligados à rede privada. Ponto. Essa é a avaliação daquela carreata que nós tivemos ontem. Então, nós não podemos pegar... Tinha o quê, André, ontem, não sei se tu acompanhaste, mas o quê? Quantos carros? Acho que deu uns 100, 200 carros. É, vamos botar aqui 150 para pegar a média, né? 150 carros não pode representar uma comunidade de 45 mil estudantes. Não pode, né? Isso que eu não estou contando a rede privada. Bota mais a rede privada junto, vai bem mais do que isso. Sim. Então, apenas para que fique claro. Havia, houve sim, hoje não tem manifestação. Na nossa avaliação é de um grupo específico que é da rede privada, como a gente percebeu em outros municípios. Qual é a posição do município? Primeiro lugar, tu fazer na sexta-feira uma mudança na lei para valer na segunda? É um absurdo. É um absurdo. Não tem sentido, certo? Nem a municipal, nem a estadual, a rede privada. Talvez, ainda mesmo, teve que buscar alimentos. Teve que buscar, inclusive, a representante no comitê buscou isso. Ah, vão ter que pegar alimentos segunda, etc. Final de semana, etc. Ou seja, sexta-feira, às cinco da manhã, foi o decreto. Nós achamos isso um absurdo. Não tem sentido. Aí gera toda uma insegurança, na sexta, no sábado, no domingo, que gerou o absurdo da segunda. Levou, mas não podia ficar. Ficar? Não. Então faça isso. Nós, a União de São Paulo, já temos claro. No momento em que formos voltar com a rede pública municipal, no momento que nós decidimos, olha, há condições sanitárias, vamos retornar. Quinze dias. Será anunciado antecipadamente. Quinze dias antes. Quinze dias antes. Então, pode ter com certeza que nos próximos quinze dias não tem aula na rede pública. Olha, neste momento, não. Independente de bandeira do Estado. Não, independente. Isso é uma baita notícia. Fechado. Quinze dias. Isso já está na rede pública, vamos deixar claro. Rede pública municipal de São Paulo não terá aula, com certeza, nos próximos quinze dias. Não, não haverá aula. Ela permanece fechada, no mínimo, nesses quinze dias. Sabe-se é quinze, dezesseis, não sei. Isso depende das condições sanitárias. No mínimo, quinze dias. Mas nós antecipadamente avisaremos. Por que os quinze dias? Eu tenho, em todo o depósito da prefeitura, cinquenta e dois diferentes itens de segurança. Diferentes, cinquenta e dois itens. O que são esses cinquenta e dois itens de segurança? São itens que constam no protocolo sanitário, construído com Escola de Saúde da Unicinos, com o Ministério Público, com o CME, com o CEPROL, com representantes das nossas escolas, diretores, diretoras, professoras. Ou seja, um conjunto de pessoas construindo um protocolo sanitário. Nesse protocolo, para dar segurança, são cinquenta e dois itens. Eles estão no nosso depósito. Comprados, policitação. Isso é, tipo álcool, essas coisas assim? O gel, máscara, tótem, para quando as crianças chegarem, termômetro, tapete sanitizante. Então são cinquenta e dois itens e uma infinidade deles. Cinquenta e dois diferentes itens que vão para cada escola. Cada escola receberá esses cinquenta e dois itens de acordo com o seu tamanho. Eu preciso fazer a distribuição disso. E eu não faço isso de um dia para o outro. Mas, merenda. Eu tenho trinta mil alunos para alimentar. A merenda está comprada. Tem uma licitação, sei quem é a pessoa. Agora, eu não posso mandar entregar hoje a merenda, se eu não sei quando vai retornar a aula. Não é que eu vou simplesmente, eu atraso toda a merenda, porque talvez eu comece. Não. No momento que nós determinarmos, nós vamos usar esses quinze dias para fazer toda essa distribuição e organização da escola. E o que vai dar o start desses quinze dias? Saúde junto com a educação. Nós temos reuniões permanentes, semanais, semanais, para saber quais são as condições do Hospital Centenário, quais são as condições da saúde, em que patamares está a questão da pandemia no município. Não é do achômetro da cabeça do secretário, vamos voltar a tal dia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, secretário. Eu entendi a tua posição e agora deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, a cidade de São Leopoldo, assim como a região do Vale do Rio dos Sinos, de acordo com o decreto do governador, com todos os parâmetros, se nós excluirmos essa salvaguarda, que é um critério que eu não vou usar um palavrão para dizer, mas que o governador já deveria ter retirado há umas três, quatro semanas atrás, para se usar uma palavra melhor. A situação nossa hoje, do município, nós estamos em bandeira laranja. Esta é a verdade. Este é o indicador com todos os parâmetros. Estamos em bandeira laranja. Estamos em bandeira laranja com todos os indicadores apresentados pelo governo do Estado. Estamos com indicadores extremamente decrescentes em relação à quantidade de casos ativos. Estamos em indicadores baixíssimos ou condizentes à bandeira laranja. Vamos usar o referencial da bandeira laranja. Estamos em bandeira laranja com relação ao atendimento de pessoas no centro de testagem COVID. Hoje, nós estamos com o centro de testagem COVID praticamente vazio, sem pessoas para testar, porque não tem mais casos. Estamos com quantidade de casos ativos em São Leopoldo em bandeira laranja. Muito baixo. Estamos com uma quantidade de casos na cidade cada vez mais baixa, condizente com a bandeira laranja. Estamos com atendimentos em leitos da UPA e das duas UPAs em bandeira laranja. As UPAs estão com a situação sob controle. Estamos com a situação do hospital já retornando medidas, cirurgias eletivas, retornando os atendimentos. E com um único indicador, que, aliás, a gente precisa olhar com muito mais cuidado, mas o único indicador hoje que São Leopoldo tem a observar e a ser analisado, que, por sinal, diz toda a região, é a nossa ocupação de lei de UTI. O único. Porque em todo o Estado, em toda a região metropolitana, todos os indicadores de lei de UTI estão caindo, que foi até o que o governador fez. Então, assim, de acordo com a visão de vocês, este único indicador que a gente tem hoje, que é a ocupação de lei de UTI, é o indicador que a gente deve se balizar para segurar todo o retorno das crianças? Bom, André, eu respeito sempre as tuas colocações, como sempre eu faço, mas nós não concordamos. Da maneira como tu estás colocando, parece que está tudo sob controle. Está? Os números são apresentados. Não é, não é, não é. Não é a visão que a saúde tem. Essa é uma prerrogativa da saúde. Nós, enquanto educadores, que eu sou, e nós, educadores, no conjunto, nós, quando tem a discussão sobre pandemia técnica, nós temos uma clareza. Quem deve dar a palavra final é a Secretaria de Saúde, e são os profissionais da saúde. E hoje os números não são bons, como tu mostras. Se tu me disser o seguinte, eles são melhores do que estiveram há um mês. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Eles são melhores. Mas ainda não são tranquilizantes suficientes para que nós possamos trazer todos os nossos estudantes e não corremos o risco de, ao colocar a rede de 30 mil estudantes, portanto, vamos aqui trabalhar com em torno de 60 mil pessoas circulando na cidade em 50 escolas específicas, que nós vamos aglomerar isso em escolas específicas. A questão da circulação... De qualquer maneira, André, eu concordo, sim, que o balizador central é os leitos de UTI. São os leitos de UTI. Por que são os leitos de UTI? Porque, ao fim e ao cabo, é só, é só, baixou 50%, só que os outros 50% têm nome e CPF. E se precisar do leito de UTI? Tem hoje, se precisar, tem um outro... E qual é o critério que o município vai adotar? Tem um número, tem um número de leitos de UTI utilizado e um número muito reduzido, livre. Existe? Claro que existe. Mas que os profissionais lá do Hospital Centenário consideram acima daquilo que eles, eles, enquanto profissionais da área da saúde, consideram o ideal. Que é a tal da salvaguarda que tu chamas. O ideal é 75, tá em 85, tá algo do tipo. Pra eles, está acima. Portanto, eles consideram um risco. Por quê? Porque a qualquer momento que der um pequeno refluxo, um pequeno refluxo, isso pode significar a falta de um leito. E se falta o leito? E já sem o critério, secretário, pra esse dar o start, esses 15 dias... Saúde? Sim, mas o que a saúde vai levar? Saúde... A quantidade de casos... A saúde sempre faz uma leitura geral. De leitos de UTI, de ocupações de leitos clínicos, de ocupação da UPA, tá corretíssimo. A saúde, então, vai dizer assim, agora é seguro voltar às aulas? Exatamente, exatamente, isso mesmo. Porque tem 50% de leito, porque o número de contágio diário diminuiu. Perfeitamente, é isso. Nós queremos segurança. Conversava eu antes aqui com vocês, né, ali fora, e eu disse, se é problemático para as crianças, e eu tenho um filho de 9 anos, eu quero muito que ele volte pra escola, imediatamente, quero que ele volte imediatamente pra escola. É óbvio que eu quero. Assim como é óbvio que todas as pessoas querem voltar. Porque ter aula virtual é muito mais trabalhoso do que uma aula presencial, muito mais. Ora, quero sim que retorne. Agora, mais danoso do que ter ficado todo esse período fora de sala de aula, é tu criar uma rotina, uma criança, na qual ele aprende como utilizar a tecnologia, ele se habituou a utilizar, a ter aula virtual, ele se habituou a ter uma maneira de lecionar, criou a rotina. Aí o que eu faço? Trago ele de volta pra escola. Aí ele começa e fica uma semana. E aí tem problema, e ele tem que voltar de novo pro método anterior. Seja aquela história do nós falamos popularmente, fecha tudo de novo. É muito pior. Então é mais... Já que nós esperamos um ano, um ano e quatro meses, então nós só esperamos mais 30 se for necessário. Mas que no momento da volta, se diga o seguinte, estamos voltando, e nós não vamos retroceder. É isso que nós queremos. O momento que disser, vamos adiante, é assim, as crianças vão voltar pra sala de aula, e de lá não sairão mais. Que esse é o correto. Porque senão bagunça ainda mais. Piora o que já é ruim. Deixa eu lhe fazer duas provocações, secretário. A primeira é o seguinte, quanto ao que o senhor falou, eu acho que era importante que existisse um critério, dentro dessa transparência, a gente precisa muito que existisse um critério dizendo o seguinte, porque assim, o que o senhor está nos falando é que São Leopoldo, e a saúde de São Leopoldo, vai dizer quando é um critério bom pra retornar às aulas. Perfeito. Agora, qual que é esse critério? Porque é o seguinte, o posicionamento que nós estamos vendo hoje, ante ao que o senhor está falando, e o que a saúde de São Leopoldo está falando, é que, independente de outras prefeituras, e a gente tem hoje já, provavelmente aqui, depois a gente vai poder mapear, mas provavelmente do estado de Rio Grande do Sul, mais da metade das prefeituras estão julgando, de acordo com a mesma situação, com os mesmos critérios, que é esse critério de bandeira do estado, a situação está tranquila, pode voltar, e São Leopoldo não está. Tudo bem, nós não vamos inferir sobre isso, mas qual é o critério? A ocupação de leitos terá que estar, sei lá eu, 70%, 60%, 50%, qual é o critério pra que a gente possa se programar desse dia? Porque é o seguinte, esse dia parece que não chega, porque a gente está lá, daqui a pouco, não, a situação agora não está tranquila. e parte da situação da saúde, eu acho que a gente tem que dividir o que é pandemia e o que é que a gestão da saúde tem que fazer, porque é uma obrigação dela durante uma pandemia. E a gente não pode esperar que a gestão da saúde municipal, estadual e federal, por não fazer a sua parte, penalize a educação das crianças de São Leopoldo. Porque basicamente, hoje a gente tem uma situação diferente de São Leopoldo, de alguns municípios do Rio Grande do Sul, a outros. E um outro dado também que eu queria que o senhor analisasse é o seguinte, eu entendo tudo o que o senhor falou também, mas até que ponto a gente não precisa ponderar, porque saiu um indicador feito pelo governo de Estado que nós estamos com 18%, pelo menos, o dado oficial, de abandono escolar de crianças que em um ano não fizeram nenhuma atividade. Ou seja, nós temos um indicador hoje que 18% dos estudantes da rede pública do Estado abandonaram os estudos IAD. Então, o efeito que o senhor está falando, até que ponto na sua avaliação a gente não está tendo um 18% de evasão escolar e será que se a gente botasse essas crianças na escola a gente não minimizaria esse efeito de evasão? E aproveitando o gancho, André, até a secretaria tem algum número de evasão de holopoldo? Tem, tem, tem. Estou até, vai de encontro ao que eu digo aqui. Que pena, aliás, o número de 18% do Estado é bastante interessante, porque na escola estadual na qual sou vice-diretor, a evasão do Estado chegou a 45%, e não a 100%, mas não é a realidade do município. Me desculpa, mas a realidade do município é bem diferente dessa. A nossa evasão foi de 9%. 9%? 9%. Essa é a nossa evasão. Então, de 9% das crianças. Mesmo assim, mesmo assim, nós achamos o 9% não é só o 9%. Mas 9% é em cima dos 40 mil? Dos 20, 20, dos 30 mil que nós temos na nossa rede. 30 mil da rede municipal. Isso, da nossa rede. Ok. Exatamente, na rede pública. Da rede pública municipal. Municipal. Por quê? E por que nós conseguimos atingir isso? Porque o secretário fez um grande trabalho? Porque a secretaria fez um grande trabalho? Não, não. Não é por aí. Nós não trabalhamos assim. O que aconteceu foi que, exatamente por nós respeitarmos os professores e não tratarmos os professores de que eles não querem voltar porque não querem, porque não estão afim, como é largamente dito por aí, ou como o Estado nos trata como professores, como se a gente fosse vagabundo? Certo? Nós não tratamos nossos professores dessa forma. Sob nenhuma hipótese aceitamos tratar nossos professores. Antes de iniciarmos a aula remota, que o Estado imediatamente começou e muitos municípios começaram, do nada, simplesmente largaram a plataforma e mandaram lá começar a trabalhar. Ó, se virem como fazer. Nós não aceitamos isso. Nós passamos o mês de abril, maio, junho, julho e iniciamos a plataforma em agosto. Por quê? Porque todo esse período aqui foi feito 2.500 horas de formação com os professores. Para que minimamente, minimamente, eles soubessem e elas, como usar a plataforma. Porque a plataforma na educação fundamental e na educação infantil é algo absolutamente inusitado. Se fosse bom, a Coreia do Sul, que é um dos países mais tecnológicos do mundo, teria abolido a sala de aula e botado todos os estudantes na plataforma. Eles têm condições de fazer isso assim. Por que nunca fizeram? Porque não funciona. Não é assim. Esse não é o melhor método. Bom, nós precisamos achar uma maneira de minimamente garantir a aprendizagem dessa forma. Quatro meses nós utilizamos só para estudar como fazer junto com os professores. Todos os nossos professores e professoras. Foi feito. Em agosto se iniciou a plataforma. As pessoas, as crianças compraram a ideia. As crianças gostam de fazer. Entenderam a dinâmica. E em 2021 nós acrescentamos. Nós acrescentamos o quê? Internet paga. Hoje, a internet para estudantes e professores fazerem a plataforma ela é paga pela prefeitura municipal. Por que a prefeitura está pagando? Não é porque é bonito pagar, porque voa, não. Porque fazer o pagamento garante que mais crianças possam participar e garante que muitas das crianças que a gente percebeu isso iniciavam o mês com uma participação. Ao longo do mês essa participação ia... Acabava o plano da internet. Porque acabava o plano da internet. Acabava o dinheiro. Mas esse processo que foi adotado pela prefeitura de São Leopoldo, que tem até nome o projeto, que é o São Leopoldo Taon, a plataforma ela independe de dados ou é pago aquele pacote de dados para cada criança? Para cada criança. Cada criança. Tudo que é consumido, tudo que é consumido ele é no celular ou no tablet. Certo? Ou no computador. Porque no computador não pode. Certo? Não há tecnologia para que se faça isso. Então ele é no computador. Para ter um computador de mão. Exatamente. Então é Claro, Vivo, Tim e Oi. As quatro maiores operadoras do país fizeram o credenciamento junto conosco e quando a criança acessa a plataforma automaticamente aqueles dados que são gastos são pagos pela prefeitura. É igual os planos normais tem uns que não desconto do Facebook uns não desconto... Quando a gente vai assinar e diz assim Ah, Facebook grátis. Isso. Quer dizer, ele detecta que é para aquela conexão com a aula e ali pode usar mesmo que não tenha mais crédito. Mas esse projeto ele foi introduzido... É muito caro isso para o município? Para a implantação são 78 mil para a implantação por cada operadora e agora nós vamos aos dados. Vamos visualizar o que os dados vão nos dizer no final do mês. Ainda não tem um levantamento que foi adotado agora. Agora, começamos nisso. No ano passado não tinha esse... Exatamente. Ah, esse é novo. De posse dos dados assim, né? De posse dos dados nós começamos ele em 2021. Vai tendo alteradora mais barata que a outra provavelmente. Assim vai ter a variação cada uma com seu preço. Exatamente. Pois é. Alguns recados aqui a gente precisa fazer um intervalinho mas antes disso eu leio os recados da Maria da Graça. Eu vou escolhambar o programa depois do intervalo, tá? Tudo que vocês falaram aí nós vamos ter um outro viés depois do intervalo. Não saia daí. Não saia daí. Fique aí. Maria da Graça Coelho haverá medidas judiciais para que os professores sejam vacinados. Podemos tratar de vacina no próximo bloco também. O nosso amigo Pato Sidney Roberto manda uma boa noite. A Elisabeth Rens também está na audiência do programa. A Fátima Martins também. A Camila Martins boa noite. Ela que é professora. também todo mundo ligado aqui no nosso programa no Estação São Léo. Eu vou fazer um breve intervalo agora, né? Lembrando sempre que o Estação São Léo tem a apresentação de JG Serviços Portaria Limpeza Jardinagem Zeladoria Trabalhos em Altura e Assistência e Sistemas de Segurança EcoJG Mercator Feiras e Eventos a nova cara da moda estará em evidência no SIC em Gramado e o apoio, claro de Tecnolar 30 anos seu eletro parou estragou quebrou conheça a nossa assistência técnica que você precisa estar na Tecnolar e Sebratel a gente estava falando de internet tem a Sebratel global como a internet gaúcha como você Sebratel na velocidade da internet e a gente já volta. Um ambiente tem que ser original assim como você sonhou por isso a Braum Móveis possui padrões medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office executivo ou residencial nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou Braum Móveis Campo Bom Rua Jorge Coque 125 no centro de Campo Bom Fone 3597-1465 A JG Serviços há mais de 20 anos é referência em Novo Hamburgo e região em serviços de portaria limpeza jardinagem zeladoria trabalhos em altura e sistemas de segurança são mais de 150 colaboradores capacitados para cada serviço conte com um profissional qualificado credibilidade conquistada com serviços de qualidade e que só o tempo pode assegurar peça seu orçamento pelo fone 3556-1530 ou acesse nossos endereços digitais de volta com a Estação São Léo aqui na sua Vale TV eu sou jornalista Felipe Nabinger obrigado por continuar conosco aqui no Estação São Léo de JG Serviços e Mercator Feiras e Eventos com o apoio de Tecnolar 30 Anos e Sebratel aqui conosco hoje o André Rota o Leandro Zambrano e o secretário de Educação de São Leopoldo o Ricardo Luz a gente falava abordamos as questões de São Leopoldo o secretário já antecipou que independente de mudança de bandeira que é o que deve acontecer no decreto já verifiquei aqui ainda não foi publicado o novo decreto eu também estou aqui atualizando estou tentando ali mas ainda não mas vamos passar para a bandeira vermelha independente disso a rede pública em São Leopoldo não volta quando voltar vai ser com 15 dias antecedência avisado e vai depender das questões sanitárias decididas em conjunto com a saúde então não volta a pública rede privada deve voltar dependendo do que estiver nesse decreto o decreto vai limitar para séries iniciais ou se vai ser diferente eu acredito que vai ser séries iniciais e educação infantil que era a ideia do Eduardo Leite até o final da semana passada então acredito que seja isso mas a gente espera é claro o decreto falamos também sobre as questões que São Leopoldo está implementando para tentar conter aí a evasão a evasão de São Leopoldo é de 9% na rede pública municipal e que há o plano aí a internet paga para os alunos que também foi destacado pelo secretário e a gente teve aqui alguns comentários sobre vacina porque até a gente ouve dos professores que eles não querem voltar se não tiver a vacina não, mas eu acho que a colocação do secretário já foi perfeita principalmente na minha opinião o que eu acho que são duas lutas independentes e acho que o secretário falou, deixou bem claro que a questão do retorno às aulas em São Leopoldo é uma questão sanitária entendeu? então eu acho que essa é uma posição muito louvável dele o que a gente não pode associar e aí eu acho errado o que muita gente está fazendo pelo que eu entendo de tudo o que o CEPES também está fazendo é uma coisa é as aulas tem que voltar o mais rápido possível assim que houver a condição sanitária sim e em paralelo tem que se brigar para que os professores assim como outras categorias sejam vacinados o mais rápido possível agora uma coisa não tem nada a ver com a outra a gente não pode condicionar o retorno às aulas a que todos os professores estejam vacinados isso não é justo inclusive com todas as outras classes de trabalhadores que trabalham e estão se expondo São Leopoldo vai colocar isso como critério? nós queremos sim que todos os professores sejam vacinados imediatamente inclusive mas é um dos critérios a retorno à aula? o André o André participa lá do nosso comitê e o André sabe que nas decisões que nós tomamos André que dia foi? na sexta? quinta? sim quinta ou sexta que nós tomamos tem além de permitir a privada não permitir a pública também que nós nos somássemos juridicamente encaminhando ao Supremo Tribunal um pedido jurídico para que reforçando inclusive o pedido feito pelo governo do estado para que os professores possam passar para a prioridade possam ser prioridade e que nós possamos fazer imediatamente após 60 anos tudo bem mas a pergunta do Zambrano que eu tinha entendido que era de uma outra posição que agora ele pergunta formalmente é uma condicionante o retorno das aulas municipais da São Leopoldo somente se os professores estiverem vacinados ou não? nós queremos que seja com todos os professores vacinados então se os professores não estiverem vacinados não voltam? necessariamente não mas nós queremos todos os professores de São Leopoldo e dos municipais atenção todos os municipais nós queremos todos os professores do município de São Leopoldo seja na rede privada seja na rede estadual rede municipal inclusive na rede credenciada que nós temos a nossa rede credenciada de quase 4 mil estudantes que aí nos atende de 0 a 5 anos nós temos toda uma rede de 92 e tem várias as tias das escolinhas não sei se eu estou sendo perguntado mas secretário isso parece mais um pleito um desejo uma vontade mas não mas não é um condicionado se a secretaria de saúde em conjunto com a educação disser não há um certo controle há possibilidade de aplicação de protocolos e a gente pode voltar com as aulas mesmo sem os professores vacinados São Leopoldo voltaria numa hipotética situação como essa? muito hipotética e nós não trabalhamos com isso nós queremos que a vacinação ocorra o voto do professor é não vota imediatamente na discussão que vai ter o voto do secretário não vota nessa coisa o secretário aí realmente é lastimável essa posição mas aí a gente vai ter que discutir isso publicamente porque a gente condicionar uma categoria a voltar ao trabalho a vacinação e prejudicar a população e prejudicar o serviço essencial a nível estadual e essencial a nível federal já votado transmitando no Senado e que a gente está causando prejuízo às crianças em casa porque os professores querem ser vacinados e não estou dizendo que o pleito não é justo eu acho que é justo que sim seja vacinado agora não é justo e não é correto ao meu ver minha realis opinião que a gente condicione a volta às aulas aos professores que estão vacinados me permitem botar lenha nessa nossa fogueira por favor que tenha ardido assim numa certa calmaria nesse programa coisa que não me agrada eu gosto de altas fervuras panelas de pressão muito bom esse do meio termo é aquele é o medíocre como diz o Cortella é o médio é o que não vai nas pontas é o que não se inflama eu tenho um amigo psicólogo é terrível conversar com ele porque eu não sei o que ele está me olhando o que ele está pensando na verdade ele está me analisando eu digo para ele para de me olhar assim eu não consigo eu sou psicólogo eu tenho um amigo arquiteto e ele entra em qualquer lugar e ele fica olhando para as paredes para o teto para o pé direito para de olhar para as coisas vamos conversar não consigo eu sou arquiteto por que eu estou dizendo isso porque eu não consigo olhar para nada sem a visão de um advogado ok até agora tudo dessa pandemia tudo dessa pandemia foi decidido pelo judiciário muito acima de governo federal governo estadual e governo municipal a questão em tela em ponto então totalmente decidida ontem pelo tribunal de justiça por três desembargadores quanto ao retorno ou não das aulas ok três votações na verdade o pessoal disse foi nove a zero foram três votações então vocês podem imaginar que tudo isso que a gente tem falado no programa vai voltar ao judiciário possível essa historinha de governador querer mudar a bandeira vocês imaginam se vocês são os desembargadores autoridades máximas do judiciário fico furioso com o que ele fez hoje ontem quando julgaram o cara ali na porta disse ah não põe a bandeira preta gurizada passa pra vermelha pinta a bandeira vocês acham que o judiciário vai engolir essa troca de bandeira aqui ó não vai engolir e digo mais existem ferramentas inúmeras de recursos jurídicos que ainda nem foram utilizados e serão levados pro judiciário no momento oportuno vou dar um exemplo se o judiciário fizer vista grossa que eu não acredito essa questão da mudança da bandeira pra mim até uma afronta a decisão do judiciário porque é uma curva na decisão quer dizer ontem não podia tinha a bandeira todo o cenário melhorou hoje e pode mudar só porque eu quero mudar sem mudar nada não mudou nada os números não baixaram nada de ontem pra hoje milagre vocês estão fazendo agora vou usar um termo de advogado você está fazendo um recorte leviano tudo bem porque é o seguinte mas eu disse eu estou botando lenha na fogueira eu quero te aquecer pra fazer um recorte leviano você está muito tranquilo você nem ficou com ele no programa ainda o recorte leviano existe o judiciário vai cair de pau em cima de qualquer mudança de bandeira o judiciário está incorreto em fazer esse cair de pau procura o teu advogado e vai lá no judiciário reclamar eu estou dizendo do que ele julga e não julgando o julgamento ontem o tribunal de justiça disse não pode votar aula porque não tem condições eu vou fazer a tua provocação vai ser pior eu vou entrar na vacina se liberar em tudo anotem eu tenho que anotar tenho que ver as gravações do programa porque depois não acredito em mim o ano passado disse que a gente não estava nem no meio da pandemia esse cidadão chamado André Rota Bado Jacob que tem medo do vírus e não está aqui e o apresentador mestre esse eu não posso falar nada porque ele é um gênio o Rodrigo nosso Rodrigão disse que não vai vir janeiro já vai ter vacina eu dizia que para vocês que vai ter vacina que vai passar não tinha nada estava certo eu obrigado voltando ao julgamento do estado se liberar em tudo as instituições de classe vão buscar o judiciário CEPERS etc e tal São Leopoldo como é que chama CEPROL CEPROL desculpa eu ter esquecido eu me empolgo assim CEPROL eles vão buscar o judiciário dizendo nós não temos condições sanitárias e o judiciário que foi o primeiro a parar nesse país em 16 de março de 2020 que ainda está com as portas fechadas por isso demonstrando que tem o critério de cuidado máximo com qualquer coisa relacionada a pandemia vai dizer pelo menos em uma liminar em todo esse Rio Grande do Sul vai dizer estão proibidas as voltas aulas André foi provocado não eu acho isso um absurdo porque eu acho que o judiciário não tem não deveria ter esta capacidade porque eu faço a provocação inclusive pro secretário se o judiciário disser que mesmo sem vacina as aulas voltam e se o Leopoldo as aulas voltarão isso não é uma decisão do judiciário o modelo e o recorte que a gente faz é o seguinte o modelo que eu quero dizer não é uma decisão do judiciário por quê? porque o modelo de distanciamento controlado existe há um ano e há um ano a gente tem essas regras e a a um ano e quatro meses o judiciário decide o que pode e o que não pode ser feito não mas em função do modelo de distanciamento controlado não ele nunca inferiu a única vez que ele inferiu foi agora das escolas e o recorte que eu quero te fazer é o seguinte o governador não pintou a bandeira de vermelho como vocês falam o governador antes pintou a bandeira de preto ele está despintando que foi um critério que não existia no modelo concordo contigo é pior ainda foi uma salva guarda foi uma salva guarda que ele por vamos fazer uma leitura por incapacidade que até está alinhado com o que a gente discutiu no comitê municipal por incapacidade de fazer um lockdown preventivo e curto incapacidade incompetência ou falta de vontade seja chama do que for por uma não tomada de decisão de tomar uma medida restritiva por um curto período de tempo que seria sim proveitosa ele inventou um critério de salvaguarda que ele em hipótese alguma imaginou que ia fazer com que a gente ficasse seis, sete, oito, nove semanas pagando por uma regra inventada e ele simplesmente retirou essa regra de salvaguarda ele desinventou então assim não é um critério mas por que ele só fez isso quando foi provocado pelo judiciário mas ele já devia ter feito isso antes mas é muito pontual ficou nítido sai a decisão na segunda-feira dizendo enquanto tem bandeira preta não volta alguém gritou da porta lá com o governador através do celular tira essa bandeira preta daí e a questão é muita gente isso não é cara de pau para burlar uma decisão judicial eu não sei mais o que que é muita gente que diz que a bandeira jamais será vermelha está comemorando a bandeira vermelha a minha bandeira sempre será vermelha a gente está rumando cinco minutinhos finais quanto a vacina o Zambrando comentou o Sol Leopoldo parou nessa terça-feira a vacinação o secretário Marcel Frizon explicou que tem algumas vacinas ainda para fazer segunda dose alguma coisa que foi colocado para pessoas acamadas enfim que está reservado e por isso não teve vacinação o Esteio também parou acho que outras cidades aqui da região também tiveram suspensão porque não está chegando doses estão aguardando novas doses das vacinas a gente é dose é dose é dose que falta ainda tem algumas como disse mas e aí todos nós gostaríamos de ser brasileiros ser igual Estados Unidos e Israel mas nós estamos num ritmo que é o ritmo que todos os outros países estão vivendo infelizmente que é assim a gente pegar números brutos o Brasil é um dos que mais vacina porque alguém lá em Brasília não quis comprar vacina não é verdade isso olha os números de recebimento de vacina nos outros países porque alguém lá em cima teve oportunidade e não é verdade isso e é um ex-ministro que falou que foi oferecido em setembro outubro por aí não comprar países que compraram da Europa não sou eu que está dizendo agora mas meu problema não é o porquê o europeu não comprou nesse momento Zambrando produtores de vacina produtores de vacina não estão mais importando porque estão usando na sua população por falta de insumo e algumas vacinas eu concordo contigo a Sputnik 5 a Anvisa não liberou o governo federal havia comprado doses alguns estados tinham doses e não vão poder usar porque não tem aprovação da Anvisa eu estou aceitando sobrar a Sputnik eu tomo com vodka e tudo é isso aí tinha que ter comprado tinha que ter comprado ano passado como foi oferecido mas essa é a questão é a lei da mercado oferta e procura e é um baita mercado o Brasil o Brasil é um país colossal o melhor mercado do mundo é o brasileiro mas acabou não comprando naquele momento a China quebra se o Brasil sair do rol de consumidor deixa eu agradecer a nossa soja vai toda para eles fazerem o mundo o mundo quebra se o Brasil sair de órbita pois é é que a gente faz isso é uma acusação que hoje procedente o Bolsonaro não comprou não comprou tudo bem mas os outros países não é tudo bem eu moro no Brasil eu não moro os outros países não me interessam eu estou me lixando se o Uruguai tem maconha se a gente tivesse comprado a gente não ia ter vacina igual se a gente tivesse comprado lá atrás não ia ter não ia ter olha os números e quando elas forem produzidas e importadas mas olha Alemanha todos os países da Europa tem vacinas compradas e não estão recebendo mas é só a gente olhar os números o Bolsonaro errou errou foi um idiota não comprou não comprou foi um idiota sim mas o fato de estar comprado ou não não ia nos garantir vacina agora todos os países tem vacinas compradas e não estão recebendo imagina todas as compras vão recebendo de nós ainda estou torcendo para a questão do Abutanvac que vai usar insumos nacionais só né e a Fiocruz também a partir de agora mais uns dois meses ela vai usar e tomara que essa é a saída é a saída tem que produzir localmente não adianta isso aí o Brasilzão velho né se tem solução para tudo nesse país por bem administrado olha eu confio muito o brasileiro ele é um problema e uma benção ao meus tempos do país né que a gente joga muito contra às vezes e ao mesmo tempo tem gente muito capacitada que se ganhar mais espaço consegue fazer as coisas então que bom que nós temos a Fiocruz que nós temos o Butantan e tomara que logo tenhamos essas vacinas 100% nacionais senhores tempo estourando já tomei chamada do nosso mestre Rodrigo eu andei estourando muito o programa então rapidamente aqui agradecendo a presença secretário Ricardo Luz muito obrigado seu recado final por favor eu que agradeço aqui né a participação no programa um abraço Zambrano André vamos nos ver aí logo adiante né Felipe a todos e todas que nos acompanharam aqui e o meu recado final é de que os pais e mães que tem filhos na nossa rede municipal dentro do possível para o momento fiquem tranquilos que haverá um retorno e os nossos professores o retorno presencial das aulas né e os nossos professores e professoras estão preparados para quando houver o retorno dar sequência a um projeto que já vinha de educação e que vai ser aprofundado agora incluindo a tecnologia que veio e veio para ficar e a educação dos nossos filhos será como sempre foi a educação em São Leopoldo uma educação de ponta de qualidade porque nós fizemos os investimentos e podem ter certeza vai mais uma vez orgulhar cada um e cada uma de nós então um abraço para todos e todas e cuidem-se a pandemia não encerrou obrigado secretário por ordem alfamética André Rota obrigado a todos seguimos o debate na luta de tentar achar o melhor caminho para passarmos por essa pandemia que não acabou mas que passemos com a melhor sabedoria usando os melhores exemplos e boas práticas que cada país e cada estado usa e podendo incorporar isso ao nosso novo modelo e as nossas vidas muito obrigado André Leandro Zambrano obrigado mais uma vez forte abraço como cidadão leopoldense gaúcho brasileiro eu exijo mais vacinas e que o grande arquiteto do universo continue a cuidar de todos nós muito obrigado Leandro Zambrano e obrigado a você que nos acompanhou aqui nessa Estação São Léo na próxima sexta-feira a gente está de volta às 18 horas um forte abraço cuide-se e até lá Para ser reconhecido no mercado toda empresa precisa de um site para apresentar seus produtos serviços e captação de novos clientes com 15 anos de mercado a agência Amalves é especializada em criação de sites institucionais Olá hoje a gente vai falar do universo tributário do universo do direito empresarial meu convidado de hoje parceiro inconformado sanguíneo natural de Taquara filho do seu Vicente da dona Zenaide administrador de empresas e contador pela Facate e advogado pela Fevale marido da Michele é diretor da Biazon assessoria empresarial empresa de soluções jurídicas na área empresarial e diretor da Biazon assessoria ambiental empresa de soluções ambientais além disso o pai da Giovanni da Valentina é consultor contábil e jurídico de diversas empresas da região então então a gente vai falar